Um projeto criado pela editora ITS do Grupo RIC, em parceria com a Petrobras, tem ajudado os estudantes na hora de tomar a decisão sobre qual a profissão a seguir. Hoje os estudantes do Colégio Adventista de Florianópolis receberam o ciclo de palestras do projeto Profissões do Futuro e conheceram um pouco do mercado e também das novas oportunidades. Infraestrutura nas rodovias e aeroportos. Esta é apenas uma das necessidades para o deslocamento de cerca de 3 milhões de brasileiros durante os Jogos da Copa do Mundo, por exemplo. Outra estimativa dos organizadores é de 600 mil turistas no país durante o evento. E isso é só uma parte do leque de oportunidades de trabalho em um futuro bem próximo para os jovens. Para atender toda esta demanda de serviços é preciso de mão de obra qualificada. E hoje em dia os jovens não sabem das necessidades do mercado de trabalho e muito menos que rumo tomar. Até agora há pouco tempo eu queria ser escritora, só que aí agora eu ainda não sei direito o que eu vou fazer. Para ajudar Julie e outros 240 jovens de um colégio particular em Florianópolis, nada melhor do que um profissional especializado para dar dicas dos melhores caminhos para seguir na hora de escolher a profissão. Essa vocação de Santa Catarina, que sempre foi muito voltada mais para a área da cerâmica, para a área têxtil, começa a ter novos cenários, começa a ter novas empresas chegando e isso passa pela formação acadêmica. Porque se o nosso jovem não olhar para as universidades locais e procurar essas novas formações, esses profissionais virão de fora. Anderson é um dos palestrantes do projeto Profissões do Futuro do Grupo RIC Record, que leva aos jovens informações sobre o mercado de trabalho. De acordo com ele, as profissões do futuro que mais necessitam de mão de obra qualificada são turismo, infraestrutura, tecnologia da informação e de exploração do pré-sal. Para os jovens, a palestra ajudou a esclarecer a importância de buscar conhecimento para ampliar as opções de trabalho. Eu achei mais extraordinário que no Brasil várias coisas estão crescendo, aí eu, para eu ter uma decisão certa e não ficar em dúvida quando chegar no terceirão. E na opinião do diretor da escola, a chance que os jovens tiveram de ter acesso às orientações profissionais contribuíram também para despertar ainda mais o interesse pelo estudo. Essa palestra vem a preencher essa necessidade, vem a responder a esses anseios desses estudantes que estão no processo de decidir, portanto, a sua carreira, o seu futuro. Este já é o segundo ano do projeto Profissões do Futuro, realizado pelo Grupo RIC Record. As palestras serão realizadas em todo o estado de Santa Catarina. Este ano, em sete municípios, são 13 palestras. A nossa ideia justamente é isso, é fomentar, levar informação para o aluno, justamente para que ele tenha esse interesse em descobrir como que ele pode fazer para seguir nessa mão de obra qualificada. Obrigado.